salve galera da elision guides beleza o shibane de volta com o quinto episódio do nosso let's play de ducktales remaster para pc versão steam no episódio anterior passamos pelas minas africanas né só pegamos o diamante lá que os caras ao reino do terra firme consideravam como lixo né e patinho né falou não eu levo embora pra vocês o lixo então eu tô ficando acordo muito não é quem realmente encheu os bolsas e foi com a quinta que os diamantes né os caras também ficaram bem que tirou o lixo deles e eles não tinha valor né então vamos lá então seguindo para o nosso próximo destino e é o himalaia então tem mais delongas apertando o ar quer ver já para o himalaia sim vamos nessa o pacma parka duckworth que a hãid para o himalaias para o o o o o o gendis Khan Shall I forward your call, sir? Gee, can I come, Uncle Scrooge? I want to see the pretty Himalayan marmots. Ach, not this time, Whippy, darling. I need you here looking after the boys. Otherwise, who knows what kind of trouble they might get into. Oh, that's very smart. Uncle Scrooge! Indulge me, lads. The last thing this expedition needs is a real lass about. Oh, I'm going to have enough trouble looking after the launch pad. Launch pad. I told you to land in the center of the mountain range, not in the center of a mountain. Gee, Mr. McD. I thought that crash was rock solid. The only rocks around here are the ones inside your head. Ach, we're nowhere near Shadow Pass and the lost crown. Now fix this wreck so it can get airborne. And step on it, lad. I'm paying you by the hour. And I'm having you billing me for overtime. No problem, boss. As long as I have this fuel regulator, we're as good as... Whoopsie-daisy. Oops. My mom always said I was a Butterfingers. Oh, no. Please tell me you've got another one of those. Sure I do. But it's back in Duckburg. Launch pad! Don't worry, Mr. McD. I'll climb down and get it. You'll do no such thing. I'll get it. You stay here and try not to cause any more damage. Okay, you're the boss. E aí, olha quem veio junto, é o Patrícia, do Capitão Boyd, né? Aperta essa pausa aqui pra explicar, start. Fiz besteira, né? Tem uma lente de ter salveão errada, né? Perdeu a peça lá, né? Então, acaba a gente pegando, tá aí no mapa os três pontos, né? Que a gente tem aqui, e... Então, bora lá aqui, galera, uma peculiaridade, não dá pra você ficar usando um ataque aqui, ó. Só, com certeza, que você vai acertar o inimigo, né? Só em cima dele mesmo, senão você fica preso no gelo aqui, ó. Então, só faça com extrema certeza que vai acertar. Ó, assim, beleza. Ou então, pode, né? O que você pode pegar é optar e só desviando os inimigos mesmo. Beleza, diamante aqui. Ó, cuidado aqui com esse bode aqui, né? Vem ele, ó. Vem esse salto meio louco aí, ó. Vem mais um. Vem fazendo a certeza, ou então, ignorando os inimigos, fica tranquilo, tá? Sai, bode. Boa. Dá bem de novo. Tá dropando o bode a roda aqui, né? Bora, então vamos aqui primeiro pra... Pra extrema direita aqui. Sai, bode. Vambora. É, bode até dizer chega aqui, hein? Ó, dá onde veio esse aí, ó. Se matou. Vou pegar o diamante. Vê se pra cá tem uma coisa. Não. Só um sorvete. Vamos cair aqui. Aqui tem umas... Não. Achei que batendo aqui caía, não caía não. Tem bolo aqui. Aqui tem mais diamantes. Vamos descer. Aqui sempre achei que é uma parede falsa, mas não é, não. Cuidado com os coelhos, ó. Só tentando me trollar. Ele tá a peça que o Tombog derrubou, né? Ah, o que? Só que não vai ser tão fácil assim, ó. Aqui, agora. Não toque isso. Eu preciso fixar meu plano. Desculpe! Oh, é muito tarde. Esses bandidos de bonita já se tornaram. Eu tenho que encontrar essas peças rápido. bom agora galera se dividiram né e então com os coelhos são primeiramente vão descer pra cá então o coração da fase então a gente vai ter que achar três coelhos né então é o ponto de mostrar onde ele olha a área que eles estão eles estão com a peça né é que pegamos mais em coração estamos com sete corações agora só seguiram pra cá primeiro que extremos tem uma esquerda mesmo esquema das aranhas lá da amazônia espera lá ela descer ver depois de ser certa é uma hora com ele esses jogadores de rock aqui ó eles arremessam os blocos de gelagem então tá esperto com isso já é pra lá não tem nada lá pegar aqui mais um dia antes vinda vai mandar o bloco na gente aqui ó se não me engano escolher ele mesmo tem uma peça uma das peças morre e glória não tem nada fechado aqui e que a gente pode cortar caminho aqui e aí sim partem sama e aí e aí a gente vai mandar uma pedra que paranha O que você fez? O que você fez? O que você fez? Vá! tentando pular antes da corda lá embaixo e tem um metralha aqui ó ele não tá aqui à toa e quem ele é uma área aqui ó peraí aí tem um latão pra gente que é verdade e agora o baú aqui o seguinte então voltar a tela que aí não respawn né metralha volta beleza aí a gente fica nele vai pra lá beleza lá tampa de novo ae mais diamantes um bolo ótimo é só olhar o mapa agora vamos pra direita aqui o único do mapa ali ó quase que eu perco ele não volto no pulo até o bode 2 vai botar e já vai voltar aqui eu dou respawn né não vou ver é o outro esse mas sorvete por mais um metralha aqui aí bode louco e ainda falta peças né aqui é onde o capitão boeing tá temos a volta né mas não temos todas as peças ainda não só conversar né 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 lançamento da quebra parece quase arroz não abraça mas você não pode arrumar algo eu sempre digo alguma sorte em encontrar aquele regulador de combustível? não sei não alguns pequenos gostos se esforçam sem peças eles precisam estar lá em algum lugar tudo bem mas eu vou precisar antes de terminar mais repareias não há algo mais para você ficar ocupado enquanto você espera? não bom então aproveita o tempo descanso graças a gente bolo porque eu vou guardar sua filha até voltar graças a gente o pênar paga minha filha até voltar então vamos aqui de novo né passamos de novo pela área inicial né liberar o mapa vai e vai vir a leva de bodes de novo só seguir o mesmo caminho lá de novo né dá a volta bora bode acabei sendo atingido na hora que eu caí ali mas é aqui mesmo que eu queria descer tá certo vamos cair beleza estamos aqui onde uniu as partes né agora vamos para baixo opa a gente é monte vermelho ótimo agora sim foi onde pegamos o coração né já liberamos todo esse caminho aqui reto né então podemos descer aqui ou na outra escada lá ó eu vou descer aqui e sul pela outra lá tem coisa pra gente pegar fora com ele tenta me trollar né agora vamos para essa parte aqui né com essas pedras aqui né pulando essas pedras opa ó mais dois diamantes e aí tá aranha né vamos esperar ele descer de novo mais uma vez dessa era isso agora agora a gente detona tudo aqui ele tá doidinha aqui ó chegando perto da nossa próxima peça né então eu tô muito eu fui fazer isso né beleza ligamos ligamos aquela aranha tem mais problemas com um bolo ali ótimo mais uma peça mas não adiantou que eu peguei a a possibilidade que ele ficou a pesca então perdeu efeito segunda peça regulador de combustível e aí aqui é só esperar o coelho vim aqui embaixo boa né aqui ó você tem que atrair essas ela aqui que eu acho né corrigir se ferrar como eu disse quando a gente dá um pulo ó elas vão cair beleza ali também ó dá um pulo só pra não deu certo o esquema de assaltar atrasar ela bom e aqui vamos subir aqui primeiro né é vamos reto aqui agora porque tem mais uma pra gente pegar não toma queria jogar animinho ó bloco já ganha pra lá descer aqui também boa e aqui é aquele esquema né atrai ela pra ela pular pra ela descer e na próxima você vai e aí peraí deixa eu ver uma coisa é não é para que não é voltando ali ó acelera descendo lá mesmo né atrai ela pula não façam isso bem me confundindo no caminho mas vamos lá agora sim vamos descer aqui então 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 Agora é essa parte aqui. Cuts me, Kiltz! É o Bubaduck! Parece que o pato buba não é o pato das cavernas. Vamos tirar ele que ele vai nos ajudar agora, galera. Só usar a bengala nele e ele vai nos ajudar. Uh oh! O que aconteceu? Scooge? Ooga ooga! Scooge, save Bubba! Aí, aí, pequeno filho. O Sr. Scooge é aqui para ajudar. Scooge, save Bubba! Scooge, save Bubba! Scooge, save Bubba! Scooge, save Bubba! Bubba, ajuda, Scooge! Bubba, ajuda, Scooge! Bubba, ajuda, Scooge, sempre! Você sabe, eu poderia usar um pouco de ajuda para desmarrar essa caixa gigante. O que você acha, Bubba? Ooga! Ooga! Nesse caso, segue-me, galera! Vamos lá, Bubba! Vamos lá, Bubba! Mata o coelho aí! Acaba com o coelho! Nossa! É feia coisa, hein, Bubba! Errando muito, hein! Vamos lá! Quebra aqui para a gente! Vai devagar aí! Só pensar aqui! Calma aí, Bubba! Quebra aqui, ó! Vem, Bubba! Embaixo, cara! Aqui é direito! Aqui, ó! Diamante vermelho! Vamos embora, Bubba! Vai ter bem! E aí, Bubba! Quebra aqui? É o que eu chamo o rubi! Esse é o fim da linha, Bubba. É hora de você ir para a perna. Baba Home, Scooge! Sim, o lançamento está esperando para levar você para casa para Duckburg, agora está em seu caminho. Oh, olhe os docks! O último! Agora, para levar esse combustível regulado para a ponta de lançamento. Agora, eu acho que eu me ferrei para alcançar a corda. Boa, muito boa! Perdi mais uma vida de bobeira. Eu ia ter usado a aranha para isso, mas fui na ganância, pegar os diamantes e perdi uma vida, mas está tranquilo. Vambora! O cara do porco não vai me trollar. Eu ia pintar com quatro, cinco vidas, mas perdi na bobeira. Facilei. Vambora! No meu caso, não devemos chorar por ele derramado. Agora, lá vem o bode doido. Beleza, então vamos seguir o caminho aqui para o Capitão Boeing, entregar as peças para ele. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Launchpad! Bom como novo! Agora, faça esse burro de bolsos no céu! Só um pouco, Sr. McD. Se... ...aça... 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 ...aça! ...aça... ...aça... ...o é um problema. Estar em um pouco mais rápido, bebê, dear. Off we go! Nada mas blue skies ahead. Clear as a bell. Não uma cloud in sight. Launchpad! Knock off that infernal chatter. Gee whiz, I was only trying to lighten the mood. If anything, we need to lighten a plane. Feels like she's lost manoeuvrability with all the, uh, unexpected cargo we seem to have picked up. No worries, Mr. McD. I've got the coordinates for shadow pass locked in. We'll be there lickety-split. More like lickety-splat. Glomgold. Nice to see you, McDuck. Especially since you let me write to the treasure. To whom, Dahoma, thanks? Your idiotic pilot? Or did you play it safe and let those two V-ones fly the plane? You dirty cheat. Only you could sink so low. And at 15,000 feet, no less. Complain all you like. The lost crown of Genghis Khan will look right at home on my feathered noggin. Wouldn't you say, Scroogey? Hihi, hi, hi, hi. That's what you think. You'll never beat us to Shadow Pass. So, the crown is in Shadow Pass, eh? Thanks for telling me. I'm ching. Hi, 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 hi. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Launch Pad. Na verdade, se você não quer ver, ele tem que jogar as bombas. Aqui vem as 10 megatonas de bengala. O que é que ele está fazendo com essas metralhas? Vou jogar as bombas. Vamos esperar ele jogar a bomba de novo. Votando a bomba, vai cair aqui. Dá pra ver pela sombra. Vamos andar nele. Vamos! O que você está fazendo? Ele já foi cortado! O que você está fazendo? A Cidadania! Eu tenho que sair de volta! A Cidadania! Eu não vi a falta de mim, Mcduck! Vá para lá! Ele vai para lá! Oh, mini! We sure showed him that cheaters never cheat and winners never win, didn't we? Try it the other way around and I couldn't agree more, Webby. Pickle me, pinfeathers, there it is. Shadow pass directly ahead. Take us down, Launchpad. Slow and steady this time. No problemo, Mr. McD. We're close to that treasure now. I can almost smell it. It wasn't me. Then what was it? That definitely wasn't me. Whatever it is, it won't last long if it tries to get between me and the lost crown. Uncle Scrooge, don't go! Didn't worry, lassie. Whatever's in that cave is not much for your Uncle Scrooge. I earned my fortune by being smarter than the smartest and tougher than the toughies. If anything's in there, it'd better step aside. But I'm scared. Stay with Launchpad. He'll take good care of you. Stay with Launchpad? Gee, now I'm extra scared. You're a champion so much. Though I'm more afraid. Let's come close to the boss. Look at the boss. Let's see on the boss. I'm close to the boss. Ah, I got to go. Turned it on. All right. Another one. Lembrando do mesmo esquema Ainda afundamos no gelo Só na parte lá debaixo da caverna Que isso não nos afetava Cuidado E aqui nas pedras também Onde não tem neve A gente pode fazer um esquema aqui tranquilo Tem que calcular bem esse pulo Boa Estamos chegando no boss Tem um bolo aqui Vocês vão ver o boss aí Aí eu vou minar a mãe das neves O esquema é o seguinte galera Vocês estão vendo aqueles blocos Tem três blocos lá em cima da tela Ele vai dar alguns socos na parede Vai cair uns pequenos blocos A gente desvia deles e vai cair uma pedra Daquelas redondas A gente bate com a Ver mais ou menos onde ele está Embaixo de qual bloco ele está E você bate com a pedra A pedra acerta o bloco Cai na cabeça dele Caindo na cabeça dele ele vai ficar afundado no chão Esse é o momento da gente pular e acertar com a bengala Vou mostrar aqui na prática A gente vai pulando A gente passa por baixo Agora ele vai dar os socos A gente desvia A gente desvia A gente desvia A pedra acerta ele burro Esse é o momento Acertou ele Você vem e pula Dá com a bengala na cabeça dele Cuidado com esse pulo Maior Não é nem tanto esse É um outro pulo que ele vai dar Que dá dano Para a gente ficar no chão De novo Só se desviar aqui Ele está ali Já acertem a pedra No caso eu errei Errei o time aqui Esse pulo aí Não estejam no chão nesse momento Porque dá dano Passa por baixo dele Mesmo esquema Vai derrubar Pode a gente ficar de olho onde ele está Agora Estava bem embaixo Então acertamos ele De novo Só desviar Ele vai tentar fechar a gente aqui Passa por baixo Só de olho nos blocos de gelo Aí que caem Agora vamos esperar ele pular aqui No do meio Agora sim A gente desviou Senão a gente não ia acertar ele Ele estava embaixo do bloco Lá da direita Então ele vai dar aquele pulo Pulem junto De novo Pulem junto Para não tomar dano De novo Agora ficou meio loucão Nós vamos para o outro lado Está bem moscando aqui Só tem essa pedra Então vamos esperar ele pular E agora Boa De novo Puleu Agora ficou um pouco mais difícil Só tem um bloco Não Podem ver Não tem mais três Então vamos esperar Tempo esperar ele pular pro meio E agora E foi galera Mais um boss derrotado É uma fêmea né Pobre moça peluda É uma fêmea né Esse monstro tentou me pular Por que eu quase gasto meu último cheque Oh eu sei ma'am Mas o Sr. Scrooge é muito bom Quando ela se conhece Webby Você entende Essa criatura? Claro O Sr. Scrooge É tudo em um Júnior Woodchuck Guidebook O que ela está dizendo agora? Ela diz que 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 Ela está desculada Porque Ela está desculada Ela está desculada A thorn Eu não posso A thorn A thorn Você não supose Aqui está a sua thorn Webbygill Ha 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 A última crença de Genghis Khan A bonita crença Você encontrou A Ketur estava nervosa Ela estava com a coroa No pé dela Machucando Sem a sua ajuda Nós nunca Havíamos encontrado A tránsito Oh E graças a você Também Mãe Eu acho que Ela gosta de você Aka Scrooge É Isso é estranho Normalmente É eu As lãs vão gaga Ah Bem Vamos respirar Antes que ela se espere any fome O último coronel de Genghis Khan é os meus, rapazes. Tudo o que me levou foi um pouco de tenacidade e perseverança. E um pouco de humildade e paciência. Certo, Sr. Scrooge? Certo você é, Webby, querida. Agora, onde está o Boba? Sim, onde está ele? Ele estava aqui um minuto. Por que não sei o Boba? Ele está lá tendo uma festa de tea com os bebês do Webby. Não? Boba Smash! Uh-oh, Webby. Parece que o Boba não está ficando tão bom com as suas bocas bocas bocas. Você sai longe das minhas bocas, Sr. Ah, lembre-se. Kindness e paciência, Webby Gale. Set um bom exemplo para o Lodge. Bem, então. Que tesouro vamos procurar depois? Valeu a todos que estão acompanhando aí. Se gostou do vídeo, curta, comenta, compartilhe e favoreça. Além disso, isso ajuda muito o canal aí. Se não é inscrito na Elysium, se inscreva para receber as nossas atualizações. E é isso. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio de DuckTales Remaster para PC. Fui!